Ligia Faria Tech. Tecnologia. Informação 11 ao seu alcance. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Ligia Faria Tech. O vídeo de hoje é dedicado para você iniciante no Android e não sabe bem o que é a Play Store. Play Store é uma loja onde você pode instalar aplicativos, comprar aplicativos, porque nem todos são gratuitos, e também atualizar, desinstalar esses aplicativos no seu dispositivo. Vamos lá? Play Store. Play Store, dois toques. Play para você. Top gratuitos. Selecionado para você. Quando você abre, tem uma página que é inicial, uma tela inicial da Play Store. Você pode pesquisar o aplicativo, se você souber o nome certinho dele. Você pode fazer isso por voz. Vamos aqui no canto superior direito da tela. Pesquisa por voz, botão. Pesquisa por voz, botão. Eu não posso fazer isso agora, porque senão vai interromper o vídeo. E aí, você desliza o dedo para a esquerda. Pesquisar ápios e jogos. Pesquisar ápios e jogos. Você dá dois toques aqui. Mostrando o teclado português Brasil. E abre o teclado para você pesquisar um aplicativo. Aqui, ó. Arra de espaço. C. V. V. O. O. K. L. L. O. O. C. C. O. O. Vou aqui na parte inferior do teclado. Tecla delete. Pesquisar. Pesquisar. É só você tocar o dedo e soltar. Para você. Teclado de 100 é oculto. Navegar para cima. Botão. Vamos aqui na parte superior da tela. Transferido por download mais de 10. V. V. Sintonia mais harmonia de voz automáticas. Resonante cafetí. Já apareceu o aplicativo. Imagem do ícone. V. 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 Sintonia mais harmonia de voz automáticas. Resonante cafetí. Você dá dois toques aqui. Pítulos de app. V. V. Sintonia mais harmonia de voz automáticas. Pode explorar da esquerda para a direita. Navegar para cima. O. Pesquisar no Google Play. Mais opções. Na lista. 21. Imagem do ícone do app. Ou jogo. Sintonia mais harmonia de voz automáticas. O. V. Sintonia mais harmonia de voz automática. Resonante cafetí. Contém anúncios. Compras no app. Desinstalar. Botão. Aqui para mim apareceu desinstalar porque ele já está. Já está aqui no meu celular. Para você vai aparecer instalar. Abrir. Botão. Abrir. Na versão 5.0. Redesenhamos o volume para ser mais fácil. Rápido de usar e mostrar as melhores faixas e ritmos. Também corrigimos alguns erros. Aqui tem uma prévia aqui da última atualização do aplicativo. Caractriz. Padrão. Também você pode pesquisar se você quer apenas ver que aplicativos tem. Vou voltar aqui. Aves já instalados. Faça um teste em selecionado para você. Aí você pode vir aqui explorando da esquerda para a direita. Em alta. Em alta. Categorias. Categorias. Escolha dos editores. Família. Selecionado. Para você. Já está aqui no para você. Vamos lá em categorias. Deixa eu voltar aqui para a esquerda. Pesquisa por voz. Botão. Aves já instalados. Faça um teste. Aves já instalados. Em alta. Selecionado. Para você. Em alta. Categorias. Ou você pode ir na parte superior da tela fazendo exploração tátil. Encontrou categorias. Dois toques. Categorias. Selecionado. Família. Botão. Na lista. Agora é só você explorar. Música e áudio. Botão. Entretenimento. Botão. Compras. Botão. Personalização. Botão. Várias categorias para você escolher. Eu vou lá em música e áudio. Compras. Entretenimento. Música e áudio. Botão. Dois toques. Música e áudio. Música e áudio. Título. Agora eu vou ter várias e várias opções de aplicativos. ABP. Amazon Music. ABP. Shores de traqueiro 62 MB. ABP. Música e reprodutores de música. ABP. Power Audio Pro Music. Linha 1,4 MB. Cifra 1,19. Esse aqui já é pago. ABP. ABP. Leitor de música. Bussar. Bussar Music. Linha 3,1 MB. ABP. Cifra 4,11 MB. ABP. Letras Música. BR 9,2 MB. Achei um aplicativo. Fiquei interessada. Vamos ver. Dois toques. Detalhes de ABP. Letras Música. Segue explorando. Imagem do ícone do ABP ou jogo Letras Música. Outra. Letras Música. Estúdio Sol. Contém anúncios. Compras no ABP. Classificação média de 4,5 estrelas em 440 mil resenhas. 9,2 MB. Classificação do conteúdo. Classificação 14 anos. Transferido por download mais de 10 milhões vezes. Instalar. Botão. Instalar. Dois toques. Você também pode gostar de título. Mais. Botão. ABP. Use Smart. Letras de música 23 MB. Vírgula na lista. 14 itens. Como eu fiz o download do Letras, já veio aqui uma outra sugestão de um aplicativo semelhante. Eu vou testar esse aplicativo, não conheço. Já naveguei por ali pelo site. Mas se for interessante, de repente eu trago aqui, mostro para vocês. Vamos seguindo aqui. Eu tenho aqui no canto superior esquerdo, um menu. Exibir gaveta de navegação, botão. Exibir gaveta de navegação, botão. Vamos dar dois toques aqui. Menos de navegação. Alternar conta para a Ligia Faria. Se você tem mais de uma conta, ele vai dar essa mensagem que deu aqui. Alternar contas. Como eu tenho mais de uma aqui. Se você só tem uma, ele vai falar o nome da sua conta. Ligia Faria. Meus notificações. Três novas notificações. Aí, você faz, você põe o dedo em cima da tela e tem aqui, meus ápices e jogos. Você pode ir explorando da esquerda para a direita, se você preferir. Notificações, meus ápices e jogos. Meus ápices e jogos. Notificações. Três novas notificações. Notificações. Assinaturas. Assinaturas. Lista de desejos. Lista de desejos. Conta. Conta. Formas de pagamento. Formas de pagamento. Play Protect. Play Protect. Configurações. Configurações. Abrir o app Play Filmes. Ó. Abrir o app Play Livros. Esse aqui são alguns aplicativos aqui da Play Store mesmo. Vamos aqui em configurações. Abrir o app Play Filmes. Configurações. Configurações. Vou sempre explorando da esquerda para a direita. Configurações. Gerais. Na lista. Quinze itens. Notificações. Gerenciar as configurações de notificação. Preferência de download de apps. Por meio de qualquer rede. Aqui. Notificações. Gerenciar as configurações de notificação. Gerenciar as configurações de notificação. Vamos entrar aqui. Navegar para cima. Botão. Configurações de notificação. Somente neste dispositivo. Na lista. Seis itens. Atualizações. Enviar notificação. Quando houver atualizações disponíveis para seus apps. Sem interruptor. Aqui ó. Quando tiver alguma atualização dos aplicativos instalados. Claro. Desde que sejam todos instalados aqui pela Play Store. Vai chegar para você se você quiser. Se você marcar essa opção vai chegar. Atualizações automáticas. Enviar notificação. Enviar notificação quando o Google Play atualizar seus apps automaticamente. Sim. Interruptor. Porque tem essa opção para você deixar que eles atualizem automaticamente. Para você não ter que estar vindo aqui e fazer manualmente. Já mostra como que faz isso. Para sua conta. Legias Faria. Arroba. Chega. Pré-registro. Enviar notificações sobre o pré-registro para novos jogos de que talvez fosse goste. Não. Interruptor. Eu como não sou muito chegada em jogos. Eu não ativei essa notificação. Mas para você que gosta é só dar dois toques aqui. Ofertas e promoções. Enviar notificações sobre ofertas de que talvez fosse goste. Não. Interruptor. Aqui. Vou voltar uma tela. Atualizar apps automaticamente. Não atualizar apps automaticamente. Preferência de download de apps. Por meio de qualquer rede. Agora eu vou mostrar as outras opções. Notificações. Gerenciar as configurações de notificação. Nós estávamos aqui em notificações. Agora eu vou seguir explorando para a direita. Preferência de download de apps. Por meio de qualquer rede. Por meio de qualquer rede. Você pode mudar. Dois toques. Selecionado. Por meio de qualquer rede. Sujeito a cobranças por uso de dados. Botão de opção. Não selecionado. Somente por Wi-Fi. Botão de opção. Não selecionado. Sempre perguntar. Botão de opção. Concluído. Botão. Então você pode escolher. Eu vou voltar aqui para a direita. Não selecionado. Sempre perguntar. Botão de opção. Voltar para a esquerda. Desculpa. Não selecionado. Somente por Wi-Fi. Botão de opção. Somente por Wi-Fi. Vou dar dois toques aqui. Selecionado. Não selecionado. Sempre perguntar. Concluído. Botão. Concluído o botão. É importante você vir aqui. Porque senão ele não vai marcar a opção que você escolheu. Tem que concluir. Dois toques. Preferência de download de apps. Somente por Wi-Fi. Na lista. Quinze itens. Segue explorando. Atualizar apps automaticamente. Não atualizar apps automaticamente. Não atualizar apps automaticamente. Eu prefiro manualmente ir na opção, ir no aplicativo e escolher qual que eu quero atualizar. Porque às vezes algumas atualizações comprometem a acessibilidade para a gente, que é deficiente visual. Então eu prefiro ter um feedback antes, conforme o aplicativo, Uber, WhatsApp, por exemplo. Às vezes com as atualizações acaba perdendo acessibilidade em algumas questões. Então eu prefiro deixar assim. Se você quiser mudar, é só dar dois toques. Assim como eu fiz ali anteriormente. Avisãoar a ícone à tela inicial para novos apps. Não. Interruptor. Isso aqui é quando você instala algum aplicativo. Ele automaticamente vai criar um ícone para aquele aplicativo na sua tela inicial. Por exemplo, instalou o Facebook. Vai ter o aplicativo lá na sua gaveta de aplicativos ou lista de aplicativos. E na sua tela inicial vai criar um atalho para o Facebook. Eu prefiro não deixar marcado. Porque senão eu tenho muitos aplicativos aqui. Vai acabar gerando duas, três, quatro telas. E eu prefiro ter sempre uma tela só inicial. Limpar o histórico de pesquisas local. Remover pesquisas realizadas neste dispositivo. Aqui se quiser remover. Preferências do Google Play. Remova o histórico da sua lista de desejos. Do programa aberto e de outras listas. Controles de usuário. Controle dos pais. Aqui é o controle dos pais. Autenticação necessária para fazer compras. Para todas as compras feitas no Google Play neste dispositivo. Google Play Instante. Useu que se jogo sem precisar de instalação. Sobre. Vou voltar aqui. ABP. WhatsApp. Messenger 20. NB. Vírgula na lista. 14. Agora eu vou voltar lá no menu. Vou aqui no canto superior esquerdo da tela. Avisa já instalados. Faça um teste. Exibir gaveta de navegação. Vamos aqui novamente. Menos de navegação. Alternar conta paralisia faria. .t. Agora eu vou aqui na parte superior da tela. Meus apps e jogos. Meus apps e jogos. Vou dar dois toques aqui. Navegar para cima. E agora vamos aqui na parte esquerda. Na parte superior esquerda da tela. .t. Mantenha seus apps atualizados. As atualizações trazem a você os melhores e mais novos recursos. Selecionado. Atualizações. Fora da lista. Eu posso fazer assim, mas se você quiser. Se você achar melhor. Segue explorando, tá? Da esquerda para a direita. Então, tem aqui, ó. Instalados. Selecionado. Atualizações. Atualizações. Que aqui vão estar disponíveis as atualizações para os seus aplicativos. Mantenha seus apps atualizados. As atualizações trazem a você os melhores e mais novos recursos. Atualizaremos os apps apenas por Wi-Fi. Na lista. 60 itens. E aqui, cai lá naquela opção que a gente viu lá em configurações, né? Fechar. Botão. Ativar. Botão. Eu não quero ativar. Então, eu vou fechar. App. Google Photos. 22 MB. Recolhido. Alterações no app. Botão. Atualizar. Botão. Ó, já tem aqui a atualização para o Google Photos. App. Google Chrome. Rápido e seguro. Recolhido. Alterações no app. Atualizar. Botão. Tem várias atualizações aqui. Não vou fazer isso agora. Vamos lá para outra opção. Selecionado. Atualizações. Fora da lista. Eu voltei aqui na parte superior da tela. Achei. Selecionado. Navegar para cima. Selecionado. Atualizações. Atualizações. Tá? E vou deslizando um pouquinho para a direita. Instalados. Instalados. Aqui mostram todos os aplicativos instalados, claro, direto aqui da Play Store. Instalados. App. Advência de download manager. Usado. Atualizar. Botão. Igual. Ele mostra aqui também, tá? Atualizar. Aplique. Botão. App. Ajuda do dispositivo. Anteriormente. Modo ajuda. 412 KB. Usado. A3C. Só que aqui, ele mostra todos. Os que precisa e os que não... Os que tem e os que não tem atualizações. Vou de novo aqui na parte superior da tela. Armazenamento. 93. Selecionado. Instalados. Fora da lista. Achei instalados. Vou deslizar para a direita. Selecionado. Instalado. Biblioteca. Biblioteca. Dois toques. Biblioteca. Selecionado. O que é biblioteca? Você instalou um aplicativo. Por algum motivo, desinstalou. Você pode vir aqui e resgatar. Você pode instalar novamente esse aplicativo se quiser. Achar o link para compartilhar com alguém aqui na biblioteca. Vamos ver. Itens que não estão neste dispositivo. Liginhas Faria. Instalados. Fora da... Itens que não estão neste dispositivo. Liginhas Faria. Arroba. Gmail. Itens que não estão neste dispositivo. App. Meu time. Não instalado. Segue explorando da direita para... Da esquerda para a direita. Instalar. Instalar. Remover. Remover. Se eu quiser remover aqui da lista da biblioteca, é só dar dois toques. App. Voz do narrador 2019. Instalar. Botão. Remover. Todos os aplicativos, você vai ter essas opções. App. Voz access. Não instalado. Instalar. Botão. Remover. Botão. Pode acontecer de ter algum link de algum aplicativo que não está mais na Play Store. Se faz tempo que você instalou ou não, talvez o aplicativo tenha sido descontinuado, o link fica aqui. Se você optar por instalar, vai vir a mensagem de que o aplicativo não está mais disponível. Tem vários. Todos. Se você nunca mexeu aqui, todos os aplicativos que você instalou e desinstalou, você vai encontrar nessa opção aqui de biblioteca. Atualizações. Fora da lista. Selecionado. Então é isso. Mostrei aqui um pouquinho da Play Store para você, que está chegando agora no Android. Agora vai poder ter, tem aí um conhecimento um pouquinho melhor do que é essa loja. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar esse canal a crescer. Estou indo nessa e te espero no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, conheçam nossos parceiros. Acessibilidade 24 horas. Victor Inácio Acessibilidade. Blind Tech. Acessibilidade Brasil. Acessibilidade todo dia. Vigia Faria Tech. Tecnologia, informação e música ao seu alcance. Se você gostou desse vídeo, dê seu like. E aí